Eu escrevi o livro Por Onde Andam As Seções, Descubra e Volte a Sonhar, porque eu acredito no benefício das palavras. Na verdade, eu sempre amei as palavras. Desde criança eu gosto de ler, gosto de escrever, e sempre acreditei que poderia dizer algo através das palavras. E isso vem crescendo na minha história. Aqui na Canção Nova eu comecei a escrever para o portal Canção Nova, desde o ano 2000 que eu escrevo, e fui percebendo ao longo dos anos o quanto de benefícios Deus proporciona na vida dos leitores através de um texto, através de um pensamento partilhado. Também muitos leitores pediram que eu escrevesse o livro. E, de certa forma, o livro Por Onde Andam As Seções, Descubra e Volte a Sonhar é um resultado de tudo isso. Também uma resposta de gratidão a tantas obras, a tantas maravilhas que Deus tem feito na minha vida, inclusive também através dos livros. Eu sou fruto, de certa forma, a minha formação pessoal, humana, ela passa também pelos livros. E eu quero, através deste que estou lançando, ser canal para que Deus também possa visitar a sua história, para que juntos nós possamos encontrar respostas, direção para a nossa vida. Porque o livro, ele leva-nos a uma relação, leva-nos a uma partilha, leva-nos a atitudes concretas. Na verdade, quando nós lemos com o coração aberto, nós vivenciamos experiências maravilhosas, e quem gosta de ler sabe disso. Então, neste livro, durante esta leitura, eu convido você a viver esta experiência de encontro, tendo como meta tomar posse dos seus sonhos. Porque os seus sonhos são preciosíssimos, eles são seus, eles têm um valor que eu nem consigo traduzir com palavras. E justamente por isso, não podemos deixá-los de lado, não podemos fazer de conta que eles não existem. Nós precisamos tomar posse deles, valorizá-los, com um olhar de esperança, com uma perspectiva de que podemos vencer. E assim, irmos trilhando este caminho que nos oferece sempre surpresas. Então, o livro, ele faz esta proposta para você. Vamos pegar os nossos sonhos de volta, vamos perceber o que realmente tem valor na nossa vida. E uma dica muito importante, os relacionamentos, são dons, são presentes que precisam ser valorizados. E, acima de tudo, nós vamos buscar a vontade de Deus, como sempre. Porque é aí onde está a nossa verdadeira felicidade. Eu espero você com esta proposta no livro Por Onde Andam Seus Sonhos, Descubra e Volte a Sonhar. E aí, você gostou do vídeo que acabou de assistir? Então curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. Ah, e também não deixe de ver esses outros vídeos que a gente tem aqui do lado. E aí E aí E aí E aí